Fala, torcedor rubro-negro. Seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Informações. Atlético Paranaense vence jogo treino contra Clube Paulista e Cuca afasta jogador por indisciplina, confira. Uma notícia surpreendente veio à tona. No rubro-negro, Renan Viana foi afastado do cap e segue treinando separado do elenco. Após um ato de indisciplina, a atitude do atacante não foi divulgada. Além dele, Peterson, ex-Flamengo e Luan Patrick fazem parte deste grupo, que faz trabalhos à parte do elenco principal. Por não estar nos planos da comissão técnica atual, outro jogador que fazia parte dos afastados, era Lucas de Iorio. Entretanto, o centroavante voltou a ser integrado ao elenco e atuou nas últimas partidas. Contudo, com a pausa no Brasileirão, por conta da data FIFA, o Atlético Paranaense aproveitou para realizar um jogo treino, nesta sexta-feira, na Liga Arena, contra o União São João, da Série A3, do Paulistão. O Furacão venceu o teste, por 3 a 0, com gols de Maestriani, Fernandinho e Lucas de Iorio. Três jogadores considerados titulares, ficaram de fora da atividade. Goleiro Bento, que está com a seleção brasileira, o lateral-esquerdo Lucas Esquivel, que integra a seleção pré-olímpica, da Argentina, e o atacante Canóblio, que está com a seleção uruguaia. Para o próximo compromisso do Rubro Negro, na quinta-feira, diante do Criciúma, na Liga Arena, o técnico Cuca, volta a contar, com o volante Fernandinho, a partida é válida, pela oitava rodada. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.